Fala rapaziada aqui ó Thiago velho e galera hoje como prometido vamos botar o mini trator dentro do rio acabou de chegar o Brian mini script aqui vagabundo e eu tava só esperando ele chegar na verdade é fácil chamar ele né cheguei aqui peguei a CB de manobra subi lá no terrão dei uns pipoca e já apareceram porque eu não posso sozinho galera porque ali é um pouco perigoso posso dizer não é que é perigoso mas precisa de ajuda para se ele atolar então galera sem enrolar muito já vamos pegar o trator e bora lá tu leva foi seu mini script é mais fácil que o mini script ele faz um bíceps ali mini o mini script é definido definido em pele e osso vamos bora vamos lá galera serviram ontem que a gente fez um portãozinho ali de acesso né para quem não viu o vídeo não viu o vídeo anterior pega vagabundo eu quero é cingível eu quero passar e eu quero passar por aí isso tá bom eu Gilardã eu espero querai eu perigjo aqui eu Chegamos rapaziada Aqui pra quem viu o vídeo de ontem Viu que eu e o Brian construímos esse portãozinho aqui Aqui era a tela né galera Até dobrei a tela e enrolei ali Mas era fechado de tela e não tinha acesso Então pegamos esse portão Tava socado dentro do mato aqui Até um ainda tá ali galera Não sei se vocês vão conseguir ver Não tá aí no meio do mato ainda Só que tá bem torto Esses dois portõezinhos galera Ficava lá em cima E um dia um carro acabou se perdendo na curva E passou o portão e amassou tudo Aí a gente fez o portão aqui embaixo E esse portão tava jogado no meio do mato Então eu ia fazer só pra puxar a cerca Mas fica ruim Então eu lembrei do portãozinho Eu e o Brian pegamos ele Soldei uma cantoneira ali que tinha quebrado Passamos fio E ficou esse portãozinho aí ó Da hora Pra quando precisar entrar aí Já ter um acesso E hoje Nós vamos entrar Eu quero botar o trator dentro do rio Bem provável O Brian vai atolar Mas aí depois a gente dá um jeito né Qualquer coisa Pegamos uma corda ali O minuscrito vai na buleia do trator E aí tu puxamos Não sei nem se viramos Ou eu entro fora de cá Aqui Sei lá Nós damos um jeito Mas A missão de hoje É botar esse tratorzinho dentro do rio E a gente vai Fechou galera Já demos uma limpada aí O Brian já cavou o barranco ali Que tinha um Um degrauzão grande E vamos descer Só não garanto que vai subir Mas Como eu falei Se não subir a gente dá jeito Vambora Vamos lá Vamos lá Olha quantos Olha ela Olha para trás Olha Ok Olha Um 它 E atrasagem que não vai sair em maçã, ver o que eu dei graça, que é greu. Segura, é brilho. Ai, tira, vai, tira. Não, vai, eu cumpi-te. Tira-te. Ih, já ficou Aí, 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 galera, já tá patinando Já tá patinando, rapaziada Qual é isso? O lado de lá já afundou no barro Na água, na verdade O problema é que aqui, ó, quanto mais patinar, pior é Eu acho que eu vou ter que dar uma... Vocês vão ter que dar uma empurradinha Eu tentava ir mais pra trás, né Pra embalar depois, né Consegue dar uma ajudinha ali, Breia? Pode, quer trazer a frente? É, só dar uma empurradinha pra eles atuar lá Porque eu vou ter que ir até na pedra É pra empurrar Só cuida que lá é fundo, hein Mas agora ferrou pra subir Ele não vai subir Eu vou embalar, mas O problema é que ele vai pegar a roda lá E essa daqui vai girar em falso Porque ele não é blocado, né E não tem como blocar ele, galera Não sei se eu já comentei com vocês Se blocar, ele não vira mais A frente dele é muito leve Se ele tiver bloqueado, ele só vai querer andar reto Por isso que eu não bloqueei a traseira dele Não vai dar certo Mas agora é a hora da verdade É ligar e dá-lhe Vamos ver o que vai dar Eu acho que ele já afundou ali Acho que ele não vai sair Mas vamos ver até onde que ele vai Tem que ver de marcha que eu vou usar Bota não é a primeira Eu acho que eu vou usar uma terceira E uma primeira na moto Uma segunda, né É uma segunda, né O, ele está virando? Nossa, que eu não vou cantar de ele Rai Oh! Vai, vai! Vai, vai, João! E aí, galera? Vai, vai! Cargando vozes! Pode ver a roda já! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá, vamos lá! Ai, 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 não vai, galera! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Descate! Vamos lá! Vamos lá! O único jeito seria nós tentar alinhar ele melhor pra cá, né? Mas daí vai pegar nessa pedra também! E aí, vai ficar pedalando a pedra! Não tem muito o que fazer aqui, galera! É puxar pra fora! Eu vou lá ver o que que eu vou pegar agora pra resgatar! Vai ter que um pouquinho pra frente! Então vai bater no palanque! Tudo bem! Vamos lá, galera! Vamos ver se ele vai acontecendo! Vai bater no palanque! E aí, vai bater no palanque! 90! Vai bater no palanque! Vai bater no palanque! E aí, vai bater no palanque! Tchau, tchau! Olha aí, vire Dobra, já está bem mais esporto aí Se cair ali não sai mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau Vamos lá galera, primeira tentativa Tá confiante? Vamos ver Vira pra lá Ele calçou nessa pedra aqui, olha Ele escorrega Ele escorrega Ele deu uma escorregada Será que nós vamos pegar nós dois e botar ele pra lá? Ou aqui, porque ele puxou pra lá, né? Aqui Aqui ele não vai subir nunca Só um minuto que ele tá ajudando no pneu agora Vou voltar a ligar e bota uma primeira Aí se ele subir é só tu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tatorzinho quer sair? Tatorzinho quer sair? E aí E aí Deu certo Porém Ainda temos que tirar fora de caia Vai dar trabalho Fechou rapaziada Trator fora Agora Agora Deus não vou mandar por hoje, né? E aí E aí Pronto galera Tratorzinho guardado na garagem Foi guerreiro, não quebrou A parte mais louca eu não filmei Foi ele empinando e quase virando pra trás Pode ver galera, encheu de arinha aqui ó Aqui E até na caixa veio a arinha da empinada que ele deu O Brás já veio correndo pra segurar Mas no final das contas deu certo Eu imaginava que ele não ia sair Porém não imaginei que ia dar tanto trabalho pra tirar Mas no fim das contas Tratorzinho tá na garagem E missão dada, missão cumprida Então galera, se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar o like Quem ainda não é inscrito se inscreva no canal Vou ficando por aqui E na valeu Tchau Tchau